O poder da cruz A cruz tem o poder para redimir o homem e restaurá-lo ao seu lugar de autoridade divinamente conferido. Esta é uma maravilhosa verdade que se encontra em todo o contexto das Sagradas Escrituras. Já vimos que o plano de Deus para um cordeiro sacrifical, como oferta para o pecado, estava em seus propósitos antes que o mundo começasse. A cruz retratada na Páscoa. A Páscoa teve um importante papel na libertação dos filhos de Israel, da escravidão do Egito. Eles haviam sofrido como escravos cerca de 400 anos. Deus estava usando Moisés para libertá-los da autoridade e do domínio egípcios. O diabo, sentindo isto, incitou o faraó a matar todas as crianças israelitas, do sexo masculino. Êxodo 1, 15 e 16. Exatamente como ele faria 14 séculos mais tarde, antes do nascimento de Cristo. É importante observar que o faraó egípcio usava uma coroa com a imagem de uma mortífera serpente de pé, pronta para o seu bote mortal. Isto simbolizava por qual tipo de morte de faraó e o povo do seu reino eram governados. Satanás. Esta é uma imagem exata de como o mundo inteiro vivia até que Jesus viesse para nos libertar. Escravos do pecado, da nossa escravidão ao pecado e do governo satânico. Satanás. O destruidor. Através de Moisés, Deus disse que cada família israelita matasse um cordeiro e colocasse o seu sangue sobre os umbrais das portas que conduziam às suas casas. Aí então Moisés disse, Quando o Senhor passar pela terra para ferir aos egípcios, ele verá o sangue sobre as vergas e as ombreiras das portas. Aí então o Senhor passará sobre esta porta. Ele não permitirá que o destruidor entre em vossas casas para matar os vossos primogênitos. Êxodo 2, 23. As escrituras indicam claramente que Satanás é o destruidor da queda do homem até a ressurreição de Jesus Cristo. O poder da morte estava nas mãos do diabo em Apocalipse 9, 11. Ele é chamado de Abadon, hebraico, e Apolion, grego. Ambos os termos significam destruidor. Mas palavras de Jesus, o ladrão, o diabo, vem somente para matar, roubar e destruir. João 10, 10. O faraó havia recusado as palavras de Deus de admoestação. E portanto o Egito enfrentou um terrível julgamento através dele. Teriam de tornar-se dispostos a permitirem que os israelitas se fossem. Naquela noite de Páscoa, Deus usaria o poder de morte do diabo para os seus próprios propósitos. E seria uma noite escura. De fato, uma noite de morte e destruição. Sangue. A proteção. É bom lembrar que a presença do Senhor ia adiante da obra do destruidor. Quando ele viu o sangue nos umbrais de cada casa israelita, o próprio Senhor passou por cima da porta. A sua presença cobriu a família daquela casa e guardou os seus ocupantes de todo o mal. Ficamos daquelas famílias. Deve ter sem sentido. Naquela noite, enquanto as sombras da noite projetavam uma escuridão mortal sobre toda a terra. Talvez o salmista tenha expressado isto, melhor, em suas palavras. Alguns séculos mais tarde. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansará à sombra do Inipotente. Direi ao Senhor. Ele é meu refúgio e fortaleza. Meu Deus em quem confio. Certamente, Ele te livrará do perigo mortal. Ele te cobrirá com as suas penas e sob as suas asas encontrarás refúgio. Não temerás o terror da noite nem os perigos do dia. Ainda que mil caiam ao teu lado e dez mil à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos verás a punição dos ímpios. Salmos 91, de 1 ao 8. Sim! Para os israelitas, a proteção contra o destruidor naquela escura noite de morte era o sangue. O sangue de um perfeito cordeirinho. O seu sangue foi espalhado nos umbrais das portas na forma de uma cruz. Era um símbolo da morte. Era também o portão de entrada para a vida. Que imagem vívida da nossa salvação. Jesus é o cordeiro sacrifical de Deus para nós e a sua cruz torna-se a nossa porta de entrada para a vida eterna. Verdadeiramente, o sangue e a cruz proporcionam toda a proteção que possamos precisar contra todas as forças do mal. O poder do diabo sobre a nossa vida foi quebrado no Calvário. Cristo obteve a vitória e não há mais a necessidade de temermos. Jesus tem o poder e autoridade. Após a sua ressurreição, Jesus colocou claramente esta verdade com as seguintes palavras. Todo poder no céu e na terra foi dado a mim. Portanto, ide e fazei discípulos em todas as nações e tende a certeza do seguinte. Estou convosco sempre até o fim dos séculos. Mateus 28, 28 ao 20. A palavra poder significa poder para governar, para ter autoridade e domínio. Ou seja, se Jesus tem todo o poder e autoridade, então isto significa que o diabo não tem nenhum poder ou autoridade. Através da sua morte na cruz, Jesus destronou o diabo e tomou o seu poder sobre a morte. Jesus novamente afirmou com veemência esta verdade ao apóstolo João em sua visão celestial. Não temas, eu sou o primeiro e o último. Eis que morri, mas vivo para sempre. Tenho as chaves, autoridade da morte e da sepultura. Fique conosco, deixe o seu like, inscreva-se em nosso canal, ative o sininho para que você possa receber as nossas notificações. Contudo, fique na paz, nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Tchau.